Rapaziada, é o seguinte, hoje eu vou espionar a Natália, mano Pra quem não sabe, a gente tá morando numa casa nova, essa casa é bem grande Inclusive a gente decidiu chamar ela de Mansão da Lagoa Porque tem uma lagoa dentro do meu condomínio Então eu pensei o seguinte, o que será que a Natália faz quando eu saio dessa mansão da lagoa? Porque uma casa desse tamanho tem muita coisa pra fazer, tá ligado? Então a ideia é a seguinte, eu vou falar pra Natália que eu vou sair de casa, que eu vou fazer alguma coisa, que eu vou comprar alguma coisa E aí assim que eu sair e fechar a porta, ela vai achar que eu não tô mais em casa, vai achar que tá sozinha E vai se sentir livre pra fazer o que ela quiser E é aí que eu quero ver o que ela vai fazer Vamos começar assim Amor, eu vou ter que sa... Amor? Ué, cadê a Natália, gente? Amor, onde você... Ah, você tá aí Ah, deixa eu te falar Eu vou dar uma saidinha só pra comprar umas coisas e depois eu volto, tá? Tá, tá bom Tá bom? O que você vai comprar? Ah, vou comprar uns negocinhos que estão precisando ali Trazem chocolate pra mim? Trago, trago chocolate pra você, viu? Beijo, te amo Ai, vamos lá Tchau, tchau Isso, beleza Agora ela já acha que eu saí de casa, mano Que eu tô fora de casa A partir de agora eu tenho que começar a vigiar ela, mano É... Como ela tá aqui na sala Eu acho que o melhor lugar pra vigiar ela é aqui, ó Por esse vidro, tá? Tem um vidro que dá pra ver ela, simplesmente É que eu vou passar desse jardim Tá, eu acho que eu vou ter que dar uma volta aqui, ó Vou dar uma volta Isso, aí eu entro por aqui Passo por aqui Depois aqui 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 E depois eu pulo pra cá Olha ela ali, mano Dá pra ver ela perfeitamente daqui E ela não consegue me ver Olha onde eu tô Eu tô simplesmente dentro do meu jardim pra ficar vigiando ela aqui, né? E pelo visto ela não tá me percebendo Só que, mano, ela não saiu dali até agora Ela tá parada no mesmo lugar até agora E pelo visto ela parece que tá mandando áudio pra alguém Quem será que ela tá falando, hein? Eu não sei Mas eu vou ficar aqui até ela sair Eu não sei agora se ela vai ficar ali esperando eu chegar Ou se, sei lá, ela vai sair e fazer alguma coisa Mas pelo visto ela tá se divertindo naquele celular, ó Mandando áudio, sorrindo Ó, ó, ela levantou Ih, onde que ela vai? Eu tenho que esconder, eu tenho que ficar escondida Onde que ela tá indo? Foi lá pra dentro Ih, foi lá pra dentro Agora eu vou ter que sair daqui E dar um jeito de ir lá ver o que ela tá fazendo Eu vou pular aqui, 3, 2, 1 Pulei, consegui, consegui Eu tenho que entrar bem devagar E agora eu tenho que esconder algum lugar aqui dentro Eu não sei porque que eu fiz isso É, aqui ela não tá Ela pode tá tanto nos quartos de cá Quanto na área gourmet de cá Ih, tem que fazer silêncio Eu ouvi barulho aqui Ela tá bem aqui Parece que ela tá indo comer alguma coisa Manita Ai Quase que ela me viu, mano Quase que ela me viu Beleza Vou lá pro fundo Ela foi pra lavanderia Vou lá, eu vou lá Olha o que que ela tá fazendo aqui, mano Ela tá fazendo exercício do nada Ih, parou Não, parou não Tá Tá fazendo exercício ainda Eu nem sabia que ela fazia exercício aqui, velho Eita Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Meu Deus Quase que ela me viu Pra onde será que ela foi, mano? Ali Ela sentou ali na área de comer, mano Ali Mexendo o celular Será que eu consigo ver o que que ela tá mexendo no celular? Eu vou tentar ir pra trás daquele sofá ali Porque ali eu consigo ver o que que ela tá fazendo no celular Chega aí Consegui Olha ali, mano Ah, ela tá comprando joia Olha isso Comprando joia do nada Ela não me falou que queria comprar joias E ela me levantou Tudo bem? Eu acho que eu tô Acho que eu vou querer esse mesmo Que eu te enviei a foto, tá? Aí você consegue me mandar aqui em casa? Onde que ela tá indo? Ela tá indo lá pra fora Pior que se eu for lá Os cachorros vão ver que eu tô aqui Se os cachorros verem que eu tô aqui Eles vão atrapalhar o meu esquema Eu tenho que dar um jeito de ver a Natália lá agora O que que ela tá fazendo lá fora Sem que eu tenha que ir lá Já sei É só eu levantar o drone Eu vou pegar o drone Vou levantar o drone E a gente vai começar a vigiar ela agora E ela não vai ver que tem um drone vigiando ela Beleza, galera Ó Peguei o drone ali no estúdio E, mano Eu tive que vir aqui pra fora de casa Pra levantar ele Porque eu preciso de um lugar aberto, né? Então eu vou ver se eu levanto ele aqui na garagem E quando eu levantar Eu leve ele até o fundo da casa Pra gente ver o que que a Natália tá fazendo Vamos subir o drone aqui Vamos subir ele, ó Essa aí, pra quem não sabe É a minha casa Olha só E beleza Agora chegou o momento da gente ir lá Ver a Natália, mano Ver o que que ela tá fazendo Eu tô ouvindo a voz da Natália, mano Então, pelo visto Eu acho que ela tá brincando com os cachorros Vamos ver se eu come... Olha ele, olha ele Achei ela, achei ela Caramba, ela tá mesmo Ela tá brincando com os cachorros Deixa eu dar um zoom Deixa eu dar um zoom Olha lá Tá vendo? Vocês tão conseguindo ver? Ela tá brincando com os cachorros, ó Ah, legal Por enquanto ela tá só brincando mesmo Vou tentar chegar um pouquinho mais perto Pra ficar vigiando ela Ó, ó Ó os cachorros que bonitinho, mano Brincando, se divertindo É, e pelo visto eu tô percebendo que Eu vou ter que dar um grau nessa grama, mano O jardineiro já combinou de vir Hoje mais tarde E aí ele vai dar um grau nessa grama Vai deixar ela verdinha Igual a do vizinho Caraca, mano Olha eles brincando O Mike pegou a bolinha E não quer devolver Voltou Devolveu Não, devolveu não Fugiu Fugiu dela o Mike, velho O Ted, quer dizer, né Caraca, mano Eu tô muito perto Eu não sei como que eles não perceberam Que tem um drone vigiando eles, tá ligado? O Ted foi buscar a bolinha Nossa, eu vou buscar lá no canto, velho Pra quem não sabe por que chama Casa da Lagoa Por causa disso, ó Olha o tamanho dessa lagoa, mano Olha isso, mano A Natália agora parece que tá molhando Ah, é porque a gente plantou umas bananeiras ali, rapaziada Então a Natália meio que tá molhando essas bananeiras, tá ligado? Por enquanto ela só tá fazendo isso, né? Até agora eu não vi ela fazer nada demais Opa, ela tá indo pra outro lugar agora Ah, aqui, gente, pra quem não sabe É onde tem frutinhas Sim, tem frutinhas aqui agora desse lado da casa E pelo visto, mano Ela tá tentando pegar alguma frutinha Deixa eu tentar chegar um pouquinho mais perto Tomara que ela não perceba que o drone tá aqui Olha lá, olha lá, olha lá Pegou Não pegou? Não Tadinha, ela não tá conseguindo pegar Perdi ela Perdi ela de vista Aqui, aqui, ela tá aqui Ah, ela tá lavando a frutinha, rapaziada, ó Mano, é muito da hora poder ver a Natália Sem ela ver a gente, tá ligado? Olha isso Calma, eu preciso dar uma olhada na área aqui Pra ver se eu consigo chegar um pouquinho mais perto, mano Tá, eu acho que eu consigo descer e chegar mais perto dela, rapaziada Ai, calma Ela saiu, ela saiu, tá? Deixa eu ir ver o que ela tá fazendo Mano, eu tô com medo dela ver o drone, tá ligado? Gente, eu vou tentar chegar mais perto, mano Ela não tá nem percebendo Ela viu Ela viu o drone Caraca, ela viu o drone Mano, ela tá com medo do drone Ai, eu tenho que subir, eu tenho que subir, eu tenho que subir Nossa Ela pegou o negócio da piscina, mano Pra bater no drone Não precisa disso, cara Ih, você não vai alcançar Não alcança, não Ih, onde que ela vai? Ah, ela tá voltando pra casa Eita Eu consigo te ver aí, tá? Olha lá, eu consigo ver ela lá dentro da casa, mano Olha que da hora Eita, ela foi correndo, mano Ela deve tá me ligando agora Doida, tá ligado? Desesperada Pra falar Mô, tem um drone aqui Ele tá me vigiando Mãe, meu Deus Acho melhor até eu pousar esse drone Porque quando ela Oi, meu amor Você quer o drone? É, eu sou o drone Inclusive, deixa eu pousar ele O que você tá fazendo aqui? Eu não tô acreditando que você quer o drone Você tava me espionando, não tava? Tava te espionando Tava te espionando Tava e, inclusive, eu vi tudo, tá? Eu vi você brincando com os cachorros Eu vi você aqui na sala Eu vi você malhando Você malhou sem falar comigo E você prometeu que a gente ia malhar juntos Tava testando É, tava testando Mas, enfim Eu vi tudo que você tava fazendo com o drone Eu também não tô acreditando que você tava com esse drone aí Tava com o drone Tava te vigiando aqui Mas também foi sem querer, tá? Eu vou até pegar o drone aqui de volta Ainda bem que ele voltou E, inclusive, ele se saiu muito bem nisso, tá? Eu achei Entra aqui, entra aqui Eu achei que tinha alguém me vigiando E, sei lá, eu tentei até bater nele com aquela coisa da piscina Mas ele tava muito alto Eu vi Você bateu mesmo E se eu tivesse acertado ele? Você quase bateu Ah, se eu tivesse acertado ele, ele tinha caído, né? Pois é Aí você faz uma graça dessas Eu não quero que fique me vigiando, meu bem Ah, tudo bem Mas é porque você já ficou me espiando numa vez Eu só tô dando troco Meu bem Foi naquele apartamento lá, nessa casa, que tinha tudo reviviado Eu queria ver o que você ia fazer sem eu aqui O que você ia fazer sozinha numa casa grande como essa Gigantesca igual essa Eu não fiz nada Eu só comprei algumas coisas Você comprou o que? Inclusive Realmente, eu vi que você tava comprando joias Amor, você tá gastando dinheiro com mais joias Eu tô Você que deveria me dar também agora Agora você vai pagar Eu vou contar pra todo mundo que suas joias são falsas também Não, não são Vou contar São joias de verdade Não são? São falsas? Eu vou contar pra todo mundo que suas joias são falsas As joias da Natália são falsas São joias de prata Sei bem